E aí galera, beleza? Eu vou ali num shopzinho ali, porque não tem nada pra fazer, vou fazer um vlog E praticamente o YouTube bloqueou alguns vídeos meus, então eu tive que apagar os vídeos, não deu tempo Eu tinha enviado e praticamente o YouTube bloqueou meus vídeos Vou ali num shop ali rapidão, só pra dar uma conferida mesmo aqui nesse vlogzinho aqui E fica com o vídeo aí, foi Every night two different views on your window ledge Coffee has gone cold, it's like time froze There you go, wishing, floating down, I wish it It's like I'm always causing problems, causing I didn't mean to put you through this, I could We cannot sweep this under the carpet I hope that I can turn back the time to make it all alright All alright for us I promise to build in you E aí pessoal, sai fora meu irmão Aí ó, chegou a luz Chegou a luz E aí cara Esse bicho, não é aqui não doido? É aqui sim doido Onde é que nós tava? É aqui sim doido Eu também tô doidão cara Tô achapado doido É o seguinte E aí doido, tu tá doido doido? Sai fora meu irmão Não é aqui não que a gente parou não? É o carro aqui pô Não é não cara E onde é o carro? Eu não sei cara Então é isso aqui cara É esse branco aqui Voltou a luz né Que shopping é esse? Voltou a luz não, chegou E aí Patrícia, como é que tá achando de um shopping sem não ter nem luz? Um tédio Um tédio, o que que é? Olha pra essa câmera mulher Aí tu diz assim Eu sou o furacão O furacão Patrícia passou aqui No furacão Patrícia passou aqui O furacão Patrícia tornou-se o mais forte da história do planeta Foi mesmo Que lâmpada poderosa E aí Patrícia E aí beleza? O dia que tu vai iniciar o teu vlog Rapaz, eu tava querendo iniciar O dia que eu tivesse uma fome no meu trabalho Ele tá te filmando né Tu sabe que isso Ela tem um canal no YouTube É a Patrícia Quanto? Patrícia Santos? É Mas tu não tem um canal? Tem um canal Muito bacana lá no YouTube E aí galerinha Quem tiver afim de acessar lá no YouTube É só entrar lá na página Patrícia Underline Underline Tranquilo O que é mais? É artesanatos Artesanatos Quanto tempo tu trabalha disso? Eu tô trabalhando vai fazer já dois meses Dois meses trabalhando? Ele é mais Uhum O que é mais? E eu tô querendo Crescer com o canal Crescer com o canal Então galera Pra falar É o seu pomilão Esse daqui Seu pomilão Acontecer Pau 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 Você é doida Vai ser não Vai ser aquela Aquela porta Vem me grávida Esse daqui Tão sem Eu não acho É Eu vi o vidro Tem pra ver Não Não tá vendo É coisa É um reflexo lá Não 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 A gente Estava Onde Está escuro O que é que tu tá vendo Reflexo? O que é lá Amassado É sua casa É Lying down beside you, what's going through your head? The silence in the air felt like my soul froze Am I just overthinking feelings? I've got this good feeling I'm trying to get off my ass I hope we find our missing pieces and just We could all sweep it under the carpet I hope that I can tie back the time To make it all alright, all alright for us I promise to build a new world for us too With you in the middle Outro music Outro music Outro music A CIDADE NO BRASIL